Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um CLC, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Projeto Pedal e hoje temos um CLC com mais um convidado, não é Pedro? É um convidado muito especial para ti, Rafael. O convidado de hoje, só para vocês verem, é capaz, não, não é capaz, foi o primeiro atleta que eu idulatrei desde que entrei no ciclismo, a primeira pessoa que me motivou a continuar é ele, Gonçalo Amado começou no BTT, neste momento é atleta profissional de estrada e já o vamos deixar falar um bocadinho antes disso, vamos para a intro e depois vamos à nossa conversa. Sejam bem-vindos a mais um CLC e vamos então para isto. Rafael, eu acho que a multidão feminina hoje não é para ti, de vez em quando vem parar aqui uns tutiaz em cima da mesa, mas Gonçalo, eu acho que é para ti. Caríssimos, temos então connosco Gonçalo Amado, atleta profissional de ciclismo de estado, também foi profissional de BTT, certo? Não estou a dizer nada de errado. Foi efetivamente, eu lembro do Rafael ser pequenito e ele só ouviu o Gonçalo. Estávamos aqui a falar em off, o Rafael em ocasião ficou muito triste a casa porque o Gonçalo, os miúdos foram ter a tenda do Gonçalo para disputar lá umas brincadeiras e sobretudo a atenção do Gonçalo e ele ofereceu os óculos dele a um dos colegas do Rafael, o Rafael foi a casa, a dizer, ele ofereceu os óculos ao Nani. Isto porque quando eu entrei no ciclismo, isto talvez em 2012, tu eras campeão nacional e em sub-23, na altura do Boa Vista, corrias de Bergling, lembro-me perfeitamente, então eu entrei e foste o primeiro gajo que eu vi, eras campeão nacional e eu, pá, este gajo é o melhor. Havia outra coisa também que destacava muito o Gonçalo e ainda hoje eu defendo isso, não a menor das duas, aquilo que eu digo era, havia três atletas, agora só há dois, no sentido, dois não, porque o João Cruz agora está um bocadinho nessa onda da fluidez da técnica, mas havia três atletas, que era o Gonçalo Amado, o Ricardo Marinheiro e o Mário Costa, que passarem os obstáculos, não é só o passar, é a maneira como se passa, é passar um obstáculo que parece que não aconteceu nada, que foi uma pena a passar por ali por cima e tu efetivamente tinhas essa, eu digo tinhas, não sei se ainda tens, se continuas a pegar na bicicleta de BTT. É sim, já não pego na bicicleta de BTT quase há dois anos, a verdade é isso, ano passado peguei na de ciclocross, mas de BTT já não ando quase há dois anos, é verdade. Então se calhar agora... Não, mas eu acho que pegando na bicicleta... Nunca se esquece? Não, nunca se esquece e acho que a técnica está lá, está incorporada no corpo, eu costumo dizer que as pessoas perguntam, como é que ultrapassas esse obstáculo assim tão fluido, eu não sei explicar, está-me no corpo, eu acompanho a bicicleta, não sei explicar mesmo, mas pronto, é isso. Ah Gonçalo, para quem não te conhece, até porque nós queremos levar isto a um público até também com isto da pandemia e tudo mais, houve muita gente que veio parar ao ciclismo e para quem ainda não acompanha tanto, portanto, o ciclismo de estrada, já não falo do BTT, faz uma pequena apresentação tua, como é que começas no BTT, vamos passar isto para fora, como é que começas no ciclismo em geral? É sim, as pessoas pensam que eu vim agora só para a estrada, não é? Mas a verdade é que eu faço BTT e ciclismo desde as camadas jovens, iniciado, tinha os meus seis anos, fazia as duas vertentes e foi aí que comecei iniciado, infantil, iniciado não havia BTT, havia no Regional de Minho, no final das provas dos elites, faziam umas corridinhas com os supostamente iniciados, que na altura não havia, juntavam os miúdos que andavam lá, fazíamos uma voltinha lá à volta, pronto, e começou por aí. Pois, infantil, juvenil, sempre a fazer e em cadete as coisas ficaram um bocado mais sérias, mas comecei a fazer parte da seleção nacional do BTT, como de estrada também, e depois em júnior comecei com as taças do mundo no BTT, por aí adiante, em sub-23 é igual, tive títulos nacionais também e várias prestações em taças do mundo. Tu em BTT, isto para já, para depois fazermos aqui um seguimento, em BTT quantas vezes é que tu foste campeão nacional? Cinco. Cinco, em que escalões foi isso? Há uma coisa que, por acaso, ainda tenho em mente, que me falta, daí eu dizer que o BTT não está totalmente terminado, porque falta-me um título em elite. Já tive... Tu acabaste de responder a uma questão que eu tinha, mais para a frente, mas ok. Já tive um link adiante, tive os dois anos de júnior e tive dois em sub-23 e falta-me um em elite, que é uma coisa que me falta preencher. Eu tinha aqui uma pergunta que era, onde é que está isto? Que nem em relação ao regresso? Eu tinha aqui uma pergunta que era, se o BTT ainda te está na cabeça? É que era muito para a frente e tu acabaste de me responder, ponto. Mas é assim, o BTT não me está na cabeça, apenas essa prova está-me na cabeça, só para ficar tranquilo. Ok, então está aí na tua checklist uns campeonatos nacionais? Talvez, talvez, é uma coisa que eu gostava de concluir. Penso que cá em Portugal, em todas as categorias, acho que só há um atleta que venceu em todas as categorias, pelo menos uma vez. Acho que até foi o Ricardo Maringueiro. Em estrada também? Não, não, estou a falar em cadete. Ah, sim, sim, sim. Júnior, sub-23 e elite. Ok. Ele foi em sub-23? Foi. 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 Foi, isso eu sei. Não acompanhava já nessa altura. Não, és muito verdinho ainda. És muito verdinho. Lás para já. Eu devo ter visto, quando eu entrei em 2012, deve ter sido o teu último título. 2012? Eu era o quê? Sub-23. Talvez. Porque eu lembro depois, num campeonato nacional no Jamor. Ah, foi. Foi uma corrida do caraças entre ti e o Zé Dias, que no final acaba por ganhar o Zé Dias e foi o primeiro título nacional, primeiro e único, acho eu, até, do Zé. Creio que sim, não sei. Acho que o Zé depois não foi mais, não me recordo. Mas eu acho que o ano em que entrei foi o último ano em que foste campeão nacional. Foi. Não me recordo bem. Eu tenho um papelinho que, antes de sair de casa, tu perguntaste-me, assinado por ti, nesse mesmo ano, assinado por ti. Tem uns cartões que tu tinhas, mesmo para aquilo. Da Berk, ainda na altura. E na altura ele tinha lá. No final não teve os óculos, mas teve o cartão. Teve, teve, teve. Estava lá no... Ele tinha um póster dele, ele próprio, e o cartãozinho estava lá metido. Era Zúido no ponto final, isso é verdade. E depois então dá-se a estrada. Ou seja, estávamos a acabar a dizer, tu sempre estiveste na estrada, no fundo. Não houve uma transição do põe um ponto final no BDTV ou para a estrada, tu sempre estiveste na estrada. Sim, eu sempre estive na estrada, até Júnior. A partir do Sub-23, ingressei a equipa de estrada a Boa Vista, mas com uma condicionante que era fazer o BTT. O foco principal era o BTT. E tive esses dois anos no Boa Vista com o foco no BTT. Ganhei a Bolsa de Esperança Olímpica, andava a trabalhar focado para ir, tentar ir aos jogos, ou ser convocado. E passou por aí esses dois anos. Tu tiveste, ainda tiveste, lá fora tiveste bons resultados. Sim, fiz 12º no Europeu. Fiz também 18º no Mundial, Sub-23. Estamos a falar em Sub-23. E várias tassas do mundo, dentro do Top 30, Top 20. 17º no Mundial. 18º. 18º no Mundial. Acho que na vertente masculina não me estou a recordar de alguém que tenha feito melhor. Isto no Mundial. Fez o marinheiro, mas em Júnior. Não, mas eu estou a dizer em Sub-23. Sub-23. Eu sei que o Ricardo era Júnior na altura, mas Sub-23. Sim, a nível de... O Ricardo tem... Eu acho que é o título mais alto que nós temos a nível de BTT. Vice-campeão do mundo Júnior ainda, mas estamos a falar de ti agora, o Ricardo. Sim, sim. O Ricardo está de cá a vir. E depois ele conta as histórias dele. Tu pões... Mas pronto, tu acabas por pôr um ponto final no BTT. Sim. Decides a determinada altura. Essa decisão de o pôr completamente de lado. E vou buscar agora um assunto que está a ser muito recente. Que não é muito recente, mas está muito na moda. Que é, pessoal, ver o Matthew Van Der Poel, ver o Tom Pidcock. Viste o Van Der Poel dar uma cambalhota nos Jogos Olímpicos, não viste? Fenomenal. Ou seja, tu acabas por passar um bocadinho por essa questão que agora estamos a viver isso lá fora, com atletas da elite. E já tu andavas a fazer isso cá dentro há uns anos. Exatamente. Isso é verdade. Eu já andava a fazer essas duas modalidades há algum tempo. Agora, supostamente, isso está na moda. E acho bem, acho bem. Acho que puxa o público do BTT para a estrada e de estrada para o BTT. Isso torna as coisas boas. De marketing, de marcas, tudo. Mas sim, fazia isso... Já fazia isso há algum tempo. Quando é que decides? O que é que te faz decidir pôr um ponto final no BTT? A partir de agora é só estrada? É sim. É principalmente a estabilidade que o BTT não nos dá. Porque o BTT é assim. Arranjamos uma equipa ou outra que nos pague. Temos os nossos patrocinadores e prémios de prova. Mas chegamos ao final do ano. No próximo ano não sabemos o que é que vamos contar. Enquanto na estrada, se fores humilde, se trabalhares em condições, existem várias equipas profissionais. E, como nós costumamos dizer, quase nunca ficamos a pé. Se trabalhares em condições e fores focado, se és humilde, trabalhares bem para a equipa, estás sobaguardado. Enquanto no BTT tens de ter bons resultados, mas depois vais ao final do ano e para o próximo ano não há muito mais a exprimir. Os patrocinadores ou são os mesmos ou não existem. É que a verdade é essa. É complicado. Isto que estás a falar, pronto, para passar também lá para fora, como é que se passa dentro de uma estrada, quando tu te referes a ser humilde, há uma coisa que eu tenho encontrado em comum naqueles que, para mim, representam a nata do ciclismo nacional e internacional, que é a questão da humildade. Aliás, eu costumo dizer que os bons atletas são humildes, os outros, pode aparecer aí um gajo que seja muito bom com um feitiço do caraças, mas são muito raros. A questão que referes à humildade é porque no ciclismo de estrada tens o líder, tens o líder para quem vais trabalhar e depois temos uma equipa toda construída em função de proteger esse líder, que é o que não acontece no BTT. No BTT és tu e tu tens que dar todos os anos. Claro. Mas na estrada é assim, se tiveres de um bom patamar, vais ter a tua oportunidade. Numa prova ou outra vais ter a tua oportunidade e quando chegar a essa oportunidade tens que estar bem, que é para mostrar o teu valor. Claro que nas provas mais importantes como o Voltar a Portugal, o objetivo é só o líder. O foco é totalmente no líder. Mas, como eu disse, existem outras provas e nessas provas tens de aproveitar a oportunidade. Tu mudaste receita. Este ano mudas de equipa. Sim. Foi o que nós estivemos a ver, não é? Exatamente. Essa mudança dá-se por uma questão de... Diz-te para uma equipa que te vai dar mais oportunidades, dá-te todas as condições que não as oportunidades. Sim, mais oportunidades, mais condições. É o que me fez mudar. É tudo um pouco. Sim. Este ano que passou, já tiveste a tua oportunidade dentro da estrada, não foi? Exatamente. É porque soubeste apanhar essa oportunidade. Sim, estava num bom momento de forma. Já tinha vencido no dia anterior a montanha. Era líder virtual da montanha e sabia que nesse dia tinha de ir para a fuga para obter pontos para a montanha. Então, juntei o último ao agradável, a fuga pegou e senti que naquele dia... senti que naquele dia ia ganhar. Porque aquilo era uma jornada dupla, tivemos contra o relógio de manhã e à tarde a prova em linha. E eu virei-me para um colega do meu de equipa e disse-lhe mesmo, António, eu hoje vou ganhar à tarde. Pode ter sido sorte, mas eu tinha um feeling, não sei porquê, e aconteceu. Aconteceu, eu andava focado, andava motivado e tinha trabalhado mesmo muito para procurar essa oportunidade. Celebra-se de uma forma diferente, uma vitória na estrada e uma vitória na BTT? Esta vitória... Esta vitória, para mim, foi a maior vitória que eu já tive. Sem dúvida. Sem dúvida. Tu no BTT eras um vencedor, não é? Tu fartaste de vencer provas e até acabámos de falar nisso, 5 camisolas campeão nacional. No ciclo de estrada, eu não vou dizer que andas a pagar, porque o trabalho é completamente diferente do BTT, és um trabalhador que trabalhas para a equipe, não é? E pronto, essa questão de ganhas uma prova na estrada, este ano, e sentes que foi a maior vitória da tua vida. É pela dificuldade? Dificuldade... Há mais dificuldade? Sabendo que são vários atletas profissionais só para aquilo, porque é assim, no BTT, cá em Portugal, temos 5, 6 atletas profissionais mesmo, não é? Sim. E é diferente. E na estrada, não, está tudo ali, são todos atletas profissionais. É completamente diferente, as corridas são mais difíceis, nem todos os percursos se adequam a mim, e fiquei bastante feliz por ter ganho. Quais são os percursos que se adequam a ti? É assim, eu gosto de subidas curtas, mas que seja durinho, ali um bocado, tenho média montanha, média montanha, com subidas curtas, acho que se adequa a mim, e também gosto de fazer provas de um dia. Tu és um ciclista ao estilo Van Der Poel, ou seja, aquilo que é a categoria que é os all-rounders? Aquilo que se chama em português traduz isso para os vai-a-todas. Nós temos os sprinters, temos os trepadores, não é? E temos os all-rounders. Olá, Filipe, essa é a malta aí. É os vai-a-todas, não é? Não, é assim, sou eu, não me basei com Van Der Poel, mas... Não, não, estou a falar no estilo ciclista, não estou a dizer... Talvez, talvez, não sei bem, mas cada vez tenho gostado mais de provas de um dia, ainda este ano fizeram uma nova clássica, que é a clássica de Viana de Castelo, a qual foi uma clássica muito boa, diferente, tinha bastante paralelo. Apanhou muito esterrado e foi das provas que me deu mais prazer fazer, apesar de ser duríssima e gostei, adequou-se a mim. Tu estás há quatro anos dedicado só à estrada, certo? Não, não, estou há dois. Só dois? Estou há dois? Sim. Pensei que estavas há mais tempo. Eu ia dizer no mínimo três anos. Não, eu em último ano de Sub-23 fui um ano para o Trofa, tive a fazer estrada. Sim. Lá, entretanto, a meio tive uma lesão que partiu o pé e não corri mais. No ano a seguir voltei ao BTT, Quinta das Arcas, e fiz esse ano. E depois tive a oportunidade de ir para a estrada, para a Feirense, e estou há dois anos. Ah, ok. Está bem. E eu esqueço, esse ano que tu voltaste à Quinta das Arcas, foi esse ano que a mim fez-se uma... Baralhão. Baralhão, exatamente. Porque eu estava com a ideia, efetivamente, que estavas na estrada há mais tempo. Pois, eu lembro-me de eles estarem aqui com as Arcas, mas eu só me lembro de tu fazeres uma prova, de te ver numa prova na Quinta das Arcas, que foi em Valongo, que o facto estavas a andar imenso, acho que fizeste segundo nessa prova, fizeste segundo nessa prova, e dessa lembro-me, não me lembro mais. Não, mas correu... Sim, lembro-me perfeitamente dessa prova. Em Valongo, na altura, vinha o Mário, acho que... Foi. Ficamos ali, pronto. Vamos a corrida juntos. E nós pensamos, agora que estás lá a vivar a memória, pensamos, olha, ele voltou, ganhou o juízo e voltou para o BTT, e depois foi-se embora outra vez. Olha, indo aqui para questões mais, não quer dizer políticas, mas mais técnicas, imagina o seguinte, eu sinto que tenho um propósito na minha vida, e o Rafael, que está a acabar o curso de treinador, também embarcou nesse mesmo propósito, e aquilo que nós queremos é... aquilo que eu sonho conseguir fazer é mudar o paradigma do BTT em Portugal, ou seja, tornar o BTT uma profissão. Tu acabaste de nos dizer, a questão da instabilidade e tudo mais. Exatamente. Se eu te pedisse um conselho, se eu te disser assim, Gonçalo, tu tens agora a experiência que foste um grande atleta no BTT, estás a ser um grande atleta na estrada, e espero que continues durante muitos anos, mas diz-me assim, o que é que eu tenho que fazer para conseguir cativar pessoas como tu, a não irem para a estrada e a manterem o talento e o valor no BTT? O que é que precisava fazer? Eu acho que é muito simples, basta uma criação de uma equipa profissional, em condições. Uma equipa profissional acho que ia abrir portas para quem já está no top e para quem está a crescer, e acho que esse foco, tanto de ir para a estrada ou maratonas, ia deixar de haver, porque havendo uma equipa profissional, se estás no cross, vais ficar no cross. Porquê que tu achas que, isto são questões, eu estou-te a colocar questões que me vão na cabeça, problemas com os quais eu tenho que lidar. Como é que o ciclismo de estrada consegue, e atenção, eu acho que, isto é uma opinião de quem vê de fora, o ciclismo de estrada em Portugal, apesar de estar ainda longe daquilo que nós vemos lá fora, consegue dar condições, porque nós vamos ver atualmente as caravanas das nossas equipas portuguesas, e digo, epá, estão bem, carambas. Pelo menos em termos de aspecto, tem autocarros, uns melhores, outros melhores, mas tem autocarros, e pelo menos em termos de estrutura, aparentemente em termos de estrutura, eu acho que consegue-se dar ali condições aos atletas. Mas para isso é preciso de dinheiro, é preciso de patrocinadores. O que é que o ciclismo de estrada chama os patrocinadores, ou como é que a estrada consegue cativar os patrocinadores, que o BDT até agora não conseguiu? Achas que é falta das pessoas que estão numa situação e noutra? Achas que é a modalidade em si? O que é que tu achas que é? Sim, o ciclismo de estrada já vem de há muito tempo, não é? É supostamente um esporte clássico do povo, como dizem. E depois tem um L muito forte, que é a voltar a Portugal. Isso move muito a coisa e ajuda muito nos patrocinadores a investirem nas equipas. E no BDT, se fomos a ver, as provas não são transmitidas. Uma... Uma... Uma...